Deu algumas rodadinhas, não pagou nada Seja bem... Ai! Ai, viu? Eu vou... Eu vou... Na maciota, rapaziada, aqui da PG, eu não sei não Eita! Tô surdo não Ainda? Ah, eu vi Esse jogo aqui, eu já vi esse jogo aqui Carminha, ele não é estranho Aqui pra mim, vamos tentar pegar o bônus Véi Vamos tentar pegar o bônus, rapaziada Não, não, não Que isso? E... Ih, rapaziada, só dá pra rodar de 15 Que isso? Vamos dar umas rodadinhas aqui, modo turbo Ativado, vamos, rapaziada Hoje é dia, hoje a gente tem que forrar Tá Eu acho que aqui tem que completar Tudo, será? Será que tem que completar tudo? Não dá, não tá Opa, opa, opa Agora sim, bet de 5 Certo? Bet de 5 reais Vamos rodar aqui 50 rodadinhas Pra gente ver essa brincadeirinha aqui Modo turbo ativado Rapaziada, vai ter açaí pra vocês, certo? Açaí pra vocês Sabadão Lá na onde? Na onde, Matheusinho? No Instagram No Instagram Fica ligado lá Certo? Que vai ter O... Ai, rapaziada Quanto pagou aqui? Ai, 20x Que que é isso, rapaziada? 135 reais Pagou lindo, Carminha Vou acabar essas 42 rodadas Eu não sei se aqui tem bônus Não sei se aqui tem bônus Mas vamos continuar isso daqui Lá no Instagram, rapaziada Vou mandar o meu Instagram aqui Eu acho que a maioria aqui já segue Mas eu vou mandar o meu Instagram aqui pra vocês, certo? E outra Eu quero fazer uma outra ainda Uma outra ainda mais exclusiva Que vocês sabem Que eu gosto de quem tá na minha live, véi Seja bem-vindo, Hebert Meu parceiro Já chegou mandando a cal Juan Lara Seja bem-vindo Vamos acabar de rodar essas 30 rodadas aqui, rapaziada Tem que pagar alguma coisa pra nós Paga mais alguma coisa Mas pelo menos aqui a gente tá saindo lucro, tá? Aqui a gente não tá perdendo Tá lindo 5 reais Tá tranquilo Ó Na maciota, rapaziada Na maciota a gente chega Banquinha tá lindo Ontem a gente puxou 5 aqui Puxamos 5k aqui Tá de boa Tá de boa Cheguei, gatão Seja bem-vindo, Gustavo Meu parceiro já chegou trazendo a sorte Chegou trazendo a sorte Meu Deus do céu Troféu Quanto que isso aqui paga? Rapaz Carminha Será que eu vou aumentar a bet aqui, rapaziada? Aqui tá conectando muito Só que tá conectando nessa bet 5 A bet de 15 A gente deu algumas rodadinhas Não pagou nada Seja bem-vindo Ai! Ai, viu? 2 mil, rapaziada Meu Deus do céu De 5 reais pagou 2 mil Hoje tá bugado Será que tá bugado, rapaziada? Olha isso aqui Olha a banquinha Como é que já tá? Meu Deus do céu Carminha, minha parceira Mandou a cal A cal É esse joguinho aqui, rapaziada Esse daqui tá pagando demais hoje Que que é isso? O joguinho Vocês vão pegando a cal Se eu ganhar no joguinho E se vocês foram jogar Joguem no joguinho que eu ganhei Será que tá sendo a cal De hoje Essa betzinha aqui Será? De 480? Não Vamos começar devagar O joguinho de 240 Nesse ratinho safado Esse daqui é o Mickey Mouse? Não É aquele outro lá do Tom Jerry É o Jerry? Ou é o Tom? Não sei, não sei Não sei se é o Tom ou se é o Jerry Olha o time de Wilde, véi Se pega lá em cima Se pega lá em cima O objetivo aqui é simples O gatinho tem que cair Cair em cima do Wilde Que aí começa a conectar tudo E multiplica tudo É isso, rapaziada Edmar chegou trazendo a sorte Meu Deus do céu, meu parceiro Chega mais Chega mais Só vem É isso que a gente precisa A gente só tem mais 3 rodadas Acho que aqui foi fumo, rapaziada Acho que aqui foi fumo pra nós, tá? Acho que aqui foi fumo É um bônus de 240 Tá pagando só 55 Ai, rapaziada Aqui foi fumo, rapaziada Aqui foi fumo Cadê essa sorte, véi? Outra foi Outra no mesmo bônus, rapaziada Ou aumento mais uma 480 Já pega, hein? Vamos ver 240 de novo Só pra gente ver Que hoje esse jogo aqui Parece que não tá pegando Será? Que o da PG hoje Ah, não sei não A gente não pode confiar, não Ai, 3FS É, essa bete aqui tá horrível Essa bete aqui tá horrível Cai alguma linguinha aí, mano Que que é isso? Não vai cair nenhuma linguinha Que que é isso? Quando cai, cai lá embaixo Tem que cair lá em cima Que ele abre essa linguona toda, véi É isso que precisa A última rodada Pagou 2 reais Absurdo, rapaziada Aqui a gente tomou um fumo enorme Bonuzinho de 200 Bonuzinho de 200 Tá comprado É 3 scatter na tela E vamos ver como que ele vai pagar pra nós Quantas rodadas? Beleza Olha aqui em cima de mim, rapaziada A gente tem um total de 15 rodadas 15 rodadas tá bom Não tá ruim, não Agora ele precisa soltar Wild Wild Solta Wild, Midas Vamos, Wild fica na tela Quanto mais Wild, melhor Tem que cair mais Wild lá no meio Isso Saiu o Wild no meio Agora vai começar a conectar Só que a gente precisa de mais Wild Ai, vezes 2 Ai, vezes 2 Beleza Agora a gente tem vezes 3 ali do lado E esse vezes 2 vai ficar na tela Cai mais Cai mais Wild Começou a conectar gostoso agora, rapaziada Começou a dar umas conexões Só que não pode parar Tem que cair mais Wild Ai Vai pagar muito E 37,50 só Só 37,50 Ah, conecta esse baú de ouro, véi Esse baú de ouro paga muito, rapaziada Rapaziada, se cai um Wild ali Vezes 3 Vezes 3 Caiu um vezes 3 Caiu um vezes 3 Vezes 3 Vezes 3 Ai, não, não A gente quer vezes 3 Vai pagar só o bônus Última rodada Ah, não Que que é isso, véi Dava pra pagar muito aqui, véi Dava pra pagar muito, rapaziada Vou aumentar a bet aqui Bet de 300 Tá comprado esse bônus Tá comprado esse bônus de 300 Ah, amigas Você tem que pagar hoje pra nós Quantas rodadas Quantas rodadas Pelo menos 15 Ai, rapaziada Deu ruim 13 rodadas 13 rodadas Se eu não ganhar agora Eu vazo Se eu não ganhar agora Eu vou vazar Cai muito vezes 2 Vezes 3 Vezes 2 Outro vezes 2 Tá na tela Vai conectar Conectou Quanto que vai dar aqui pra nós Deu pouquinho Deu 50 reais É um bônus de 300 A gente tem mais 9 rodadas Não para de cair o Wild Tem que cair mais o Wild aqui, véi Cai outro Wild Vamos Outro Wild vezes 2 Agora aqui tá começando a ficar gostoso, rapaziada Vezes 7 lá no cantinho, tá? Vezes 7 no cantinho Cai mais o Wild aqui na ponta Aqui na ponta Ai, outro Wild no meio Meu Deus do céu O Wild aqui no meio Tá ficando forrado, rapaziada Será que aqui vai ser uma forra? Ai, conecta Ah, pensei que ia conectar essa mulherzinha, véi Ah, não Não, não, não Ah, rapaziada Ah, outro Wild O que que deu? Quanto? Quanto que será que dá aqui? Eu acho que dá pouco Acho que não dá muito, não Não tem coragem de pagar muito, não Oitenta e sete Já é um começo Vamos Não para não Cai mais outro Wild, véi Rapaziada Se cair outro Wild aqui, véi Vai pagar muito Mais oitenta e quatro Vamos A gente tem mais quatro rodadas Cai outro Wild aí Ai, vai pagar muito aqui Ah, nice De novo Cadê o Cadê? Cadê o Sensational? Sensational A gente quer ele Sensational 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 Vamos Quanto que vai pagar? O que que é isso, rapaziada? Hoje é o dia da porra Hoje é o dia que a gente vai espancar essa plataforma Desde o dia que a gente entrou aqui A gente não perdeu a nossa banca Ela tá só aumentando quanto que vai pagar aqui Todo mundo que chegou na live Chegou trazendo a sorte Mais duzentos reais A gente tem mais duas rodadas Essa e mais uma Ai, conecta o baú Ai, pagou muito de novo Sensational Mega, 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 rapaziada O mega é abaixo do Sensational Então vai pagar menos de duzentos Noventa e oito Tá lindo Mais uma Última rodada Ai, conectou gostoso Conectou gostoso Superb Superb é pouco Mais cento e trinta e oito Bonozinho de trezentos Pagou pra nós Oitocentos e cinquenta e dois Tô vazando fora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau